O que foi a pensar? Tinha dado por ela, é assim, tinha percebido através de algum sintoma, através do hálito, seja do que for, que a sua tia tinha problemas de higiene bucal. Tinha um hálito horrível mesmo. Ela tem por hábito gostar de lamber as mãos, gostar de lamber. E realmente a minha já me deixava um bocado enojada porque o hálito cheirava muito. Mas era uma doutora que estava informada em relação das exigências que as bocas dos animais também têm, portanto os cuidados que devemos ter. Exatamente, tenho essa noção e tentava... Até porque tem 14 cães. Exatamente, 14 cães, 6 gatos, 1 papagaio, 4 cabras, portanto, tem uma casa farsa. É o fungagá, da bicharada. Exatamente, da bicharada. Portanto, há muita animação lá em casa e para também haver essa quantidade de animais também tem que haver informação, não é só ter, por os ter. E eu sabia que exatamente a tia precisava de um cuidado. Mas porque já havia aí sinais. Que sinais é que as pessoas podem estar atentos, Fernando, para perceber que a saúde oral dos cães não está boa? O mais frequente e a queixa principal quando chegam à consulta é exatamente este. Do álito. O animal cheira mal. Ou notam que é da boca ou então o meu animal cheira mal mesmo, o corpo cheira mal, porque há um lamber se impregna aquele cheiro. Ah, pois é. Eu dou bem ao meu cão e o meu cão continua a cheirar mal. E o fato de estar na boca... Isto tanto para cães como para gatos. Tanto para cães como para gatos, sim. Mas é mais frequente e mais usual nos cães. Aliás, muitas vezes quando nós repanhamos o lábio do animal para ver os dentes, nós percebemos que os cães também desenvolvem tártaro como nós, animais racionais. As pessoas como não estão sempre também atentas aos dentes, porque têm uma vida para além do seu animal de estimação, quando dão por ela muitas vezes já vai num estado muito avançado. E nós vimos ali uma escovagem dos dentes e é raro a pessoa que faz isso, não é? É raro e por isso é que há ferramentas no mercado que nos podem ajudar. Mas já vamos às ferramentas. Também quando a Cristina diz ou quando o Fernando diz é raro, também é raro porque a maior parte dos animais não deixa muito que nós... Porque não são habituados desde pequenos, não é? Manipulemos os dentes, não é? Há também aqui uma educação e uma aprendizagem dos donos, não é? Que agora a falar em saúde oral, muitas pessoas olham para nós, agora que é, vou pôr também... Ridícula, mas agora... Exatamente. É um bocado por aí. E tem que haver uma aprendizagem do grande público. Nós aprendemos ali através daquelas imagens e através de si que nós podemos, portanto, embrulhar o dedo numa gase e usar pasta de dentes. Que pasta de dentes? São umas pastas entesimáticas que têm uma ação... Mas próprias para cães? Próprias para cães, não se deve usar por causa do flúor nos cães. As pastas normais, não é? Não se deve usar as nossas pastas, são pastas... E todos os animais podem desenvolver tártaro ou há raças ou há animais mais propensos a isso? Todos podem desenvolver o tártaro, agora há raças que pelo pH da saliva são mais propensos que outros, não é? As raças menores, os Yorkshire, os Jack Ross... Ah, é o caso da tia? É o caso da tia, tem mais predisposição a formar um tártaro. E esse tártaro também tem a ver alguma coisa com a alimentação ou não? A alimentação é um fator que vai predispor o aumento do tártaro, não é só por si, mas vai ser outro fator que vai ajudar a ganhar uma placa... Os animais que cá vêm são todos muito bem educados. Exato, eles são maravilhosos, sentam-se ali, ficam ao colo da dona... É verdade, ficam ali quietinhos, sossegados, não se mexem a ver... Deves sempre de ouvir-te falar. Eu acho que os donos têm uma conversa séria com eles, atenção... Hoje vais à televisão... Atenção, vais estar com a Cristina e com o Gocha, que são animais ferozes... Então tu mantém-te calmo, senão vai querer mal, não é? Coz!